Bem-vindo, Sagitário. Obrigado por sintonizar seu horóscopo de 18 de fevereiro de 2024, em seu canal, Atração do Zodíaco. Descubra o que o futuro reserva para você em termos de finanças, números da sorte, amor, saúde, trabalho, família, compatibilidade e cor favorita. Inscreva-se no canal para não perder as atualizações diárias. Prepare-se para explorar seu destino. Vamos começar! Saudações, Sagitário. Neste dia, o Cosmos insta você a desvendar os bloqueios que podem estar atrapalhando o seu fluxo de abundância, seja na esfera financeira ou amorosa. Recentemente, você enfrentou uma situação inesperada em um relacionamento próximo, que lhe deixou com um gostinho de decepção e desânimo. As expectativas não atendidas mergulharam você em um estado de desmotivação, mas a carta 5 de copas na posição invertida indica que, mesmo que você tenha se sentido decepcionado, é fundamental lembrar que você está sendo guiado por uma força superior. Os anjos enviam a você a mensagem e ouça. Silencie sua mente, mantenha-se receptivo sem se preocupar com os detalhes precisos de seus desejos. A paz de espírito e de corpo permitirá que você receba rapidamente suas garantias suaves. É vital reconhecer que a sua capacidade de se adaptar e pensar rapidamente em cada situação é fundamental. Como empata, você absorve energia do ambiente e, se não encontrar uma saída criativa, poderá se sentir sobrecarregado. Encontre um espaço para liderar essa energia, seja por meio de meditação, exercícios ou qualquer atividade que conecte você ao seu eu superior. Lembre-se de que a meditação nem sempre envolve quietude, para alguns, correr pela floresta pode ser a melhor forma de calma. Sua afirmação do dia é, os contratempos não me definem, eles me empurram em direção a uma bela nova consciência. Você está passando por um revés que, surpreendentemente, abrirá caminho para a estabilidade financeira e a felicidade em seus relacionamentos. A energia da carta 10 de ouros revela que as finanças estão prestes a florescer e que a clareza está chegando em seus relacionamentos pessoais. Neste momento, busque equilibrar sua vida. Se você estiver analisando demais, estressando ou trabalhando demais, reduza esses aspectos para se sentir mais confortável em sua pele. A chave é manter um estado de bem-estar interior. Lembre-se de que tudo o que acontece tem como objetivo lhe ensinar algo valioso. A carta da justiça em posição invertida lembra o poder do pensamento e a lei da atração. O que você pensa, você se torna. O que você sente, você atrai. Consciente ou inconscientemente, você está criando sua realidade. Evite chafurdar em emoções negativas, pois elas apenas atrairão mais das mesmas. A lua de gêmeos entra em confronto com Saturno esta manhã, querido arqueiro, o que pode trazer desarmonia para sua casa. Esteja atento para conversar sobre os problemas à medida que eles surgem, apoiando-se na comunicação como uma forma de criar compreensão e restaurar o equilíbrio. Você se sentirá mais leve à medida que as horas passam, especialmente quando estiver aberto ao amor em todas as suas formas. Boas vibrações fluem esta noite, quando Luna se alinha com Kiron e os nodos do destino, trazendo vibrações divertidas para seus relacionamentos platônicos, românticos e distantes. Permaneça aberto a todos que acrescentam bondade à sua vida, esforçando-se para retribuir o favor. Você precisa manter um estado de espírito estável e pensar nas coisas de maneira sensata e lógica antes de entrar em ação com os dois pés. Este é o momento de fantasia para você. Então, volte sua mente para o romance e para se divertir. Aplicar a fantasia ao romance funcionará a seu favor, mas os resultados podem ser muito diferentes se você tentar ser fantasioso no local de trabalho. Coloque o autocuidado no topo da sua lista de tarefas. É aí que ele pertence, caso você tenha esquecido. Com a lua de gêmeos passando por sua saudável sétima casa, comer de forma saudável e movimentar o corpo lhe dará bastante energia. As mudanças não precisam ser drásticas para serem eficazes. Troque o bagel do café da manhã por um delicioso smoothie verde e caminhe para fazer algumas tarefas em vez de dirigir até o correio a dois quarteirões de distância. Não pode ir à academia? Baixe os aplicativos FITCO para exercícios rápidos que você pode fazer na sua sala de estar. Vênus entra hoje no seu setor de comunicações, querido Sagitário, para uma estadia até 11 de março, e você terá mais prazer nos assuntos diários, conectando-se com velhos ou novos amigos, explorando interesses e tópicos mentais e aprendendo coisas novas. Amor e comunicação estão fortemente interligados neste ciclo. Hoje, Vênus se aproxima do alinhamento com Plutão e relacionamentos próximos podem prosperar com atenção e intensidade especiais. Você pode estar em uma excelente posição para comunicar seus sentimentos ou persuadir e se deleitar com o que diz. Você está buscando inspiração, mas também um pouco de paixão e intensidade. Fazer mudanças importantes ou se esforçar em um plano ou projeto pessoal que lhe é caro pode ter um grande impacto. Conversas, interesses, projetos e assuntos relacionados à mente podem aproximar você de alguém ou você está gostando mais dessas coisas. Hoje, Sagitário, seja testemunha neutra da sua vida, colete dados e confie que tudo está se desenvolvendo conforme o planejado. Mantenha o foco no que te fortalece, no que te enche de abundância e felicidade. Você é o criador da sua realidade, então escolha conscientemente direcionar sua energia para o que o faz se sentir bem. Continue brilhando, querido Sagitário. Leitura de tarô de hoje para o seu signo. 8 de ouros, invertido, energia do dia. Interpretação. O 8 de ouros em posição invertida sugere que, apesar de sua dedicação e esforço no aperfeiçoamento diários de sua vida, você pode estar negligenciando alguns aspectos pessoais. Pode indicar a necessidade de equilibrar o trabalho com o autocuidado. Página de paus. Desafios a superar. Interpretação. A página de paus revela a presença de energias conflitantes ao seu redor. Pode representar alguém que evita conflitos ou responsabilidades, gerando tensões. Exorta-o a não adiar situações complicadas e a enfrentar os desafios com diplomacia e determinação. Torre, mudanças nos relacionamentos. Interpretação. A carta da torre indica mudanças significativas nos relacionamentos, possivelmente uma separação ou rompimento de uma conexão emocional. Embora possa ser desafiador, essas mudanças são necessárias para o seu crescimento pessoal e espiritual. 10 de paus. Sobrecarga e liberação. Interpretação. O 10 de paus sugere um fardo avassalador, seja relacionado ao trabalho ou emocional. É hora de se libertar de responsabilidades desnecessárias e delegar tarefas. Essa mudança permitirá que você caminhe em direção a objetivos mais leves e satisfatórios. Cavaleiro de copas. Colaboração e apoio. Interpretação. O cavaleiro de copas sinaliza a presença de alguém disposto a colaborar e oferecer apoio emocional. Pode ser um amigo ou membro da família. Sua energia positiva o ajudará a superar desafios e avançar em direção aos seus objetivos. Dica de Tarot. Brilhe apesar dos desafios. Hoje, o Tarot aconselha você a cultivar a energia do plexo solar, permitindo que sua luz interior brilhe apesar dos desafios. Aproveite a positividade para avançar em seus objetivos e certifique-se de manter um equilíbrio entre responsabilidades e autocuidado. Evite encargos excessivos e abrace parcerias que lhe ofereçam apoio. Em suma, o dia apresenta desafios e mudanças significativas nos relacionamentos, mas a sua capacidade de brilhar e buscar o equilíbrio lhe permitirá superá-los e caminhar em direção ao sucesso e a satisfação pessoal. Que você tenha um dia cheio de luz e melhorias. Sagitário. Agora vamos contar como vai ser o dinheiro e a sorte, mas primeiro lembre-se de dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e para que você nunca perca sua leitura diária. Dinheiro e sorte. Um relacionamento intenso pode se formar hoje. Sagitário. Embora o fim de semana esteja apenas começando, você poderá ter a chance de se conectar com um colega de trabalho quando Vênus em Aquário estiver em conjunção com Plutão em Aquário. O que quer que tenha acontecido no início desta semana, na quarta-feira, pode ser um elo entre você e um colega de trabalho. Se você sentir vontade de fazer isso, pode valer a pena construir um relacionamento mais profundo com esse colega de trabalho. Sua amizade com eles pode ir além do trabalho se você achar que eles podem ser uma ótima opção para sua vida profissional e pessoal. Existem energias poderosas no ar que hoje o levam a avaliar suas finanças em um nível mais profundo. Pense em quaisquer alterações que você gostaria de fazer e como você pode fazê-las. Para onde seu instinto está guiando você neste momento? Passar algum tempo na natureza é altamente recomendado, pois isso ajuda a clarear sua mente e permite que você veja as coisas de uma perspectiva diferente, quando necessário. Lembre-se de confiar em si mesmo. Sua intuição não o levará ao caminho errado. O tarot dá a você seu número da sorte. Seus números da sorte para 18 de fevereiro são 1, 45, 7, 32, 6, 50 Amor diário Espere intensidade ao avançar para hoje, Sagitário. Isso ocorre porque a doce Vênus, nossa deusa planeta, está dançando em uma conjunção exata e perfeita com Plutão nos céus além. Você exalará um apelo sexual irresistível, especialmente quando exercer por meio do intelecto ou da comunicação. Você se sentirá turdo ou nada em relação a todos os assuntos do coração. Por um lado, se você e seu namorado puderem passar algum tempo juntos em particular, vocês sentirão um desejo intenso de agradar um ao outro e de se tornarem especialmente próximos. No entanto, se você estiver sentindo atrito, isso pode trazer frustração. Saiba que você também exerce uma influência formidável no que diz respeito às suas ideias, palavras e comandos neste momento. Você está disposto a fazer o trabalho necessário que um relacionamento exige para realmente prosperar e ter sucesso? A Lua está em Gêmeos e na sua sétima casa. Muitas vezes as pessoas desejam que os relacionamentos sejam fáceis e tranquilos, sem realmente terem a disposição de fazer qualquer esforço real para fazer as coisas funcionarem. Sua vida romântica, assim como qualquer outra área de sua vida, exige que você dedique seu tempo, energia e amor a ela. É a forma como você interage com seu parceiro no dia a dia que estabelece o caráter de longo prazo de sua parceria com ele. Este é um ótimo momento para refletir se você pode se dedicar mais às práticas que lhe permitem ter um relacionamento gratificante e feliz. No trabalho Embora seja provável que você seja muito econômico, terá um humor bastante extravagante. É provável que você compre um item de beleza caro enquanto aprecia e aprecia peças de arte. Você também pode comprar um presente caro para alguém próximo e surpreender essa pessoa. É provável que tudo corra bem em seu local de trabalho. Quão disciplinado você é na maneira como realiza seu trabalho? Você consegue manter o foco necessário para cuidar e gerenciar todos os detalhes que precisam ser atendidos? Todas essas são perguntas que você deve fazer hoje, já que a luz está em gêmeos e na sua sétima casa de trabalho e rotina diária. Observe sua relação com esses aspectos do seu trabalho. Observe se um de seus hábitos é adiar as coisas até que elas se acumulem e você acabe ficando para trás e se sentindo sobrecarregado. Se isso for verdade, crie uma programação e listas para você mesmo que o ajudarão a ficar por dentro de tudo. Saúde Você vai desfrutar de excelente saúde hoje. Porém, é preciso ficar atento à saúde de seus familiares. Você pode ter que cuidar de um deles durante uma doença leve. Você também precisa perceber que sua saúde física depende em grande parte do seu bem-estar mental. Fazer uma massagem relaxante ou aromaterapia pode ajudá-lo a aproveitar ao máximo sua boa saúde agora. Você pode estar se sentindo inquieto e precisando de aventura. Sagitário Experimente fazer uma viagem espontânea ou experimentar um novo hobby para ajudar a satisfazer seu desejo de viajar. Leve ou use citrino para ajudá-lo a se sentir mais otimista e confiante. Comer alimentos ricos em proteínas, como carnes magras ou tofu, ajudará a manter seus níveis de energia. Certifique-se de reservar um tempo para diversão e brincadeira. Família e amigos Você é um pássaro livre e compromisso não é sua preferência. Então é melhor não entrar nisso se você não consegue lidar com isso, senão aprenda a ser tranquilo com a possessividade de seu parceiro. Quem é solteiro pode parecer calmo e sereno, mas infelizmente pode ser atingido por pensamentos de um amor passado inesquecível. Seguir em frente é a única saída. Quero que você arregasse as mangas e comece a trabalhar logo. Eu sei que não era isso que você esperava ouvir em um horóscopo do amor, mas deixe-me explicar. Os planetas estão se unindo em alguns alinhamentos extremamente positivos e românticos, mas como também impactarão seus setores de trabalho, acho que seria uma pena desperdiçar essa energia em qualquer função. Na minha opinião, a sua melhor aposta é começar o dia de forma produtiva, faça uma lista de todas as tarefas que você precisa realizar e executiás o mais rápido possível. Você deverá ser capaz de progredir rapidamente graças às vibrações acima da cabeça e, dessa forma, poderá marcar o ponto muito mais cedo para sair e se divertir na cidade, de preferência com um parceiro romântico a rebote. Compatibilidade No trabalho capricórnio Apaixonado peixes Com sorte aquário Sua cor da sorte hoje Prata Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. Na Zodiacatração sempre lemos e até amanhã. Tenha um bom dia!